Olá pessoal, aqui é a Mel. Olá pessoal, aqui é a Mel. E o Beni. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os vistos necessários para ir para o Japão. E se vocês estão gostando, lembre-se de deixar o like aqui no botão aqui embaixo. Isso aí, clique em gostei, gente. A primeira coisa que vocês devem saber é que não existe voo direto do Brasil para o Japão. Como nós dissemos no primeiro vídeo dessa série, os voos são longos, eles duram mais que 24 horas e eles fazem conexão em outro país. O país em que você vai fazer a conexão, ele varia de acordo com a rota e com a companhia aérea. A companhia que a gente escolheu e a rota dessa companhia vai parar em Dubai. Então a nossa conexão será em Dubai e em Dubai a gente vai pegar outro avião para ir para o Japão. E alguns desses países, eles exigem vistos, pelo menos vistos de trânsito, mesmo que seja só para você sair da aeronave, não sair do aeroporto e só entrar em outra aeronave, sabe? Você não vai sair daquele ambiente, mas você precisa de um visto para entrar lá. Para você verificar se o país em que você vai fazer a conexão exige ou não visto, você pode fazer isso pelo site da companhia aérea que você está comprando as passagens ou também pelo site da embaixada do país. No nosso caso, a gente vai fazer a conexão em Dubai e verificamos com a companhia aérea e não será preciso tirar o visto. Isso porque a nossa conexão é curta e não vamos sair do aeroporto. Se a gente quiser sair, a gente tem que tirar um visto especial. Mas como a gente vai ficar só 5 horas lá por Dubai, a gente preferiria ficar por lá mesmo. E o único visto que a gente teve que tirar, cada um, claro, é o visto japonês de turismo, que é o que a gente vai explicar agora. A primeira coisa, e é muito importante falar isso, é que não tem como você viajar para fora do país e nem tirar visto se você não tem o passaporte. Então, se você ainda não tem o passaporte e quiser saber como é o processo que precisa fazer, vai ter um link aqui embaixo na descrição que vai direcionar para o site e vai explicar tudo isso para vocês. Agora falando sobre o visto japonês, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no site da Embaixada do Japão no Brasil. como onde tem o consulado mais perto da sua cidade ou na sua cidade. E lá também tem todas as informações necessárias, como endereço, contato, telefone, e-mail, enfim, todas as formas de você entrar em contato com o consulado que você vai precisar ir. A segunda coisa é no site do consulado. Então, você vai entrar no site do consulado específico que você vai. Aqui no nosso caso, a gente entrou no consulado de Curitiba, porque a gente deu sorte de ter na nossa cidade, então a gente não teve que se deslocar para outra cidade, né, para tirar o visto. E verificar qual é o tipo de visto que se enquadra para a sua viagem. No nosso caso, foi um visto de curta permanência e a finalidade dele era de turismo. A terceira coisa, que é tão importante quanto todas as outras, é verificar e providenciar todos os documentos que são necessários para solicitar o visto para a sua viagem. O primeiro item é você precisa ter um passaporte válido. Caso você já tenha estado no Japão, você também tem que levar esse visto antigo, ou seja, o passaporte antigo, né. Como é o caso do Beni, ele morou no Japão quando ele era criança, então ele levou o passaporte dele de criança com o visto dele daquela época. O segundo item é o formulário de pedido de visto para entrar no Japão. Então você consegue esse formulário no próprio site do consulado, o Beni passou o link certinho, eu cliquei para baixar, fez o download, e a gente preencheu ele com todas as informações necessárias. Inclusive lá, eles pedem para colocar o endereço onde você vai ficar, e o contato do responsável por essa hospedagem, digamos assim. Então, como a gente vai ficar no apartamento do AirBnB, a gente colocou o endereço do nosso apartamento, e o vitrião que a gente entrou em contato pelo site do AirBnB. Ele passou todas as informações necessárias, então ele passou o telefone dele, a nacionalidade dele, o nome completo, tudo que a gente precisou colocar ele passou certinho. Então essas informações são muito importantes e necessárias para a solicitação do visto. O terceiro item é uma foto 3x4. Pelo menos aqui para o nosso consulado aqui de Curitiba, exige uma foto 3x4 para colocar nessa solicitação de visto. E a foto tem que ser recente, no máximo 6 meses. O quarto item, passagem de ida e volta. Então, sim, a gente precisa ter já a hospedagem e as passagens resolvidas, para poder fazer a solicitação do visto. O quinto item é a carteira de identidade original e uma cópia simples ou autenticada. Então é importante só tirar xerox certinho, que vai ter que deixar essa cópia lá. O sexto item é um comprovante de rendimento. Então, pelo site do consulado, são 4 que a gente tem que levar. Declaração de imposto de renda, olerite dos últimos 3 meses, extrato bancário dos últimos 3 meses, e carteira de trabalho. E tudo isso no original e em cópia simples também. O sétimo item é o documento que comprove a finalidade da sua viagem. Tipo, visitar parente, ou a trabalho, ou até para algum congresso, por exemplo. E tem o de turismo, que é o nosso caso. Tem que levar um cronograma, pode ser escrito em japonês ou em português, dizendo qual que é o roteiro que vocês farão no Japão. Essa parte que comprova a finalidade da viagem foi o Beni que resolveu pra gente. Então ele pegou o modelo lá no site do consulado e preencheu direitinho, colocando a data que a gente ia chegar, a data que a gente ia sair, e o que a gente ia fazer em cada um dos dias. Então é muito importante fazer isso com cuidado, pra que eles possam saber que a viagem realmente está sendo planejada, e tem essa função mesmo, que a gente não está indo de forma ilegal, ou pra tentar burlar alguma regra. É importante lembrar que o cronograma, apesar de você colocar o que você está pretendendo fazer por lá todos os dias, você não precisa seguir a risca exatamente do que você está fazendo. Então se surgir algum imprevisto, surgir algum outro passeio diferente, não tem problema que você faça isso quando estiver lá. Mas é bom que o pessoal que você vai entregar o pedido de solicitação de visto, sabe o que você está planejando fazer por lá. Três coisas muito importantes que você tem que levar em consideração antes de tirar o visto. Primeira coisa, ter um passaporte válido durante o período da viagem, então não adianta ele estar válido agora, e no período que você for viajar ele já tiver pra expirar, tem que tomar cuidado com isso. Segunda coisa, passagens compradas e hospedagem resolvida, então ou reservada ou paga, enfim, tem que estar resolvido essas duas coisas. E a terceira, é que o visto japonês, ele só vale por três meses a partir da data que ele é tirado. É super rápido o processo, a gente tirou na terça-feira, quarta-feira o visto já estava com a gente. Então por isso é muito importante que você tire o visto, solicite o visto, perto da sua viagem. Então no máximo é um mês antes da viagem, não vai muito antes disso, porque senão você pode ter problemas, você pode calcular errado e acabar não podendo entrar no país, porque o seu visto já expirou. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de dar like nesse vídeo antes de sair, lembre-se de se inscrever no canal pra acompanhar as próximas novidades, e também de deixar comentários aqui com as suas dúvidas, e o que vocês estão achando dessa série. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!